Marcelo, é a primeira vez que você é convocado, né? Primeira vez. Primeira vez, com vocação dentro de casa. Como é que você se sente pisando pela primeira vez aqui no Gigantinho, com a quadra pronta? Como é que você está se sentindo? Feliz, em primeiro lugar. Bem empolgado com essa nova experiência que eu vou passar agora. Vai me motivar bastante agora para os próximos torneios, aproveitar o máximo para tudo. Uma coisa que sempre acontece na Copa deles, quem é convocado pela primeira vez paga uma prenda, né? Já te falaram mais ou menos o que você vai sofrer aí, não? Ainda não, mas minha cabeça já está feita para isso, então não vou ser pego tanto de surpresa. Você se preparou psicologicamente. Exatamente. Como é que está a sua carreira, cara? Seus últimos resultados, sei que você tem conquistado o Future, conquistou o Challenger, como é que está a sua carreira? Olha, eu tenho jogado agora mais Challenger porque eu melhorei meu ranking, né? Eu subi acho que esse nível. Então agora acho que é manter esse nível e quem sabe ano que vem eu já estar nos maiores. Como é que é para você poder primeiro vestir a camisa do Brasil, sei lá, receber essas coisas, fazer parte da equipe? Como é que você está recebendo tudo isso? Muito legal, né? Isso é um privilégio e acho que eu tenho, como falei, aproveitar cada momento para ter essa primeira nova experiência. Tchau. 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 Tchau.